Billy? O que é? Billy! Eu! São seis e cinquenta... Seis e cinquenta e seis, eu sei, você tem quatro minutos ainda. Pega a cadeira. O que é que tudo é essa? Umas coisas que eu achei com o meu pai. A maioria deles. Achei. Aqui, é isso aqui. Põe o pé aqui. O que é isso? É uma gaiola de Faraday. Se a gente der sorte, vai bloquear o sinal do GPS. Eu aviso de três minutos, acelera aí. Se o sinal disparar... O meu pai tá morto há sete anos, quatro meses e... Dois dias? É, dois dias. Tá bom. Já faz tempo. Ele trabalhava na pedreira. Billy, a gente tá sem tempo pra isso. Você tá morando na rua do caixa quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco? Moro, moro sim. Casa maneira. Valeu. Ah, é, o meu pai. A gente saía pra procurar quinquilharias. Algumas eram muito, muito velhas. Cara, vai sujar pro meu lado. Ah, parecia ter um programa de televisão. Billy, o alarme vai disparar. A gente devia ter bolado o nosso próprio seriado. Seria muito doido. O que tá fazendo? Isso é muito divertido. Cara, qual é? Fala sério. A gente ia ganhar uma grana, né? Billy, anda logo. O que foi? A gente ia ganhar uma grana.